Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O Não Queria Dormir Mesmo de hoje é a casa assombrada da influenciadora digital. Antes de começar esse Não Queria Dormir Mesmo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. Se você tem alguma sugestão de alguma lenda, alguma creepypasta, alguma thread de algum fórum, do Twitter, algo focórico de sua cidade, algo mais global, me envia por e-mail canaldarkacademy.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canaldarkacademy. Se você gosta de ler os casos que eu conto por aqui, dá uma olhadinha lá no meu pingback, é o pingback.com barra darkacademy. Eu me esbarrei nesse caso dando uma olhadinha no Instagram chamado Caso Família. Ele é um Instagram muito bacana que fala aí sobre notícias de influenciadoras digitais, especialmente da família Pôncio, mas esse caso aqui não é deles não, é de uma moça chamada Raíssa Castro. Pra contextualizar, a Raíssa Castro participou da segunda edição do De Férias com o Ex, que é basicamente um reality show de pegação aí da MTV. Hoje ela é uma criadora de conteúdo com 830 mil seguidores no Instagram. Já faz bastante tempo que ela fez esse reality show, hoje ela tá aí casada com a família dela, inclusive tá até esperando um bebê. Pois então, no dia 1º de fevereiro ela fez uma live compartilhando que tava acontecendo umas coisas sobrenaturais no apartamento dela. A Raíssa começou essa live contando que tudo começou quando eles tinham acabado de se mudar ali pro Rio de Janeiro, pra aquele apartamento. Quando eles estavam tirando as coisas das caixas ali pra poder guardar, ela encontrou uns objetos estranhos, não sabia exatamente o que que era, mas ela deixou quieto ali e seguiu a vida. Ela chegou a contar o que ela viu pra funcionária dela, e a funcionária ela relatava que ela ouvia barulhos estranhos, ouvia vozes vindo de um quartinho que tinha perto da cozinha, e todas as vezes que ela ia colocar a filhinha, a Valentina, pra dormir à tarde, a neném acordava muito nervosa, desesperada, chorando muito. A Raíssa contou que achou que no começo era coisa da cabeça da funcionária e que não levou muito a sério, mas depois ela realmente começou a perceber as coisas por si só. Ela contou que uma das cachorras dela que costumava dormir na cozinha passou a ficar a madrugada inteira, arranhando a porta, a ponto de sangrar as patinhas dela. Além disso, uma outra cachorrinha que era acostumada a dormir com ela, passou a dormir escondida dentro do armário do quarto dela. E nesse meio tempo, além dessas coisas, iam acontecendo coisas também com ela de forma pessoal, com o marido e com um casal também, e foi uma época muito difícil pra eles dois, e eles quase se separaram. Ela disse que não entendia o que estava acontecendo e que ela e o marido dela sempre foram muito companheiros, ela não compreendia porque a família dela estava passando por aquele momento difícil, ela também, pessoalmente, estava muito complicada a situação, então ela não compreendia o que estava acontecendo ali. E ela disse que ela não se sentia bem dentro da própria casa, ela sentia arrepios e ouvia muitos barulhos e que tudo ia piorando cada vez mais. E tinha dois cômodos nesse apartamento em específico que ela não conseguia nem passar perto. Chegou a um ponto que um dia a funcionária dela acordou e disse que à noite acontecia um monte de coisa estranha no apartamento e que tinha alguma coisa de errado naquele lugar. Nessa época, a Raíssa estava se convertendo na religião evangélica e decidiu conversar sobre isso com a pastora dela. Ela saiu de casa e mandou mensagens pra pastora explicando que estavam acontecendo coisas estranhas na casa dela. No instante em que ela enviou essa mensagem pra pastora, ela recebe um áudio da funcionária dela mostrando barulhos estranhos que estavam saindo da babá eletrônica da bebê dela. Ela disse nessa live que não consegue nem reproduzir o som porque era algo muito sobrenatural e que imediatamente ela enviou, repassou esse áudio lá pra pastora dela. A pastora disse que realmente estava acontecendo alguma coisa naquela casa e que quando ela chegasse a raíssa em casa pra ela ligar e ali as duas iriam orar juntas e ungir o apartamento. Mas não parou por aí. Ficou cada vez pior. Assim que Raíssa chegou na casa dela, todos os quadros e fotos que tinham no quarto dela, incluindo um de Nossa Senhora, estavam virados pra baixo. Então ela imediatamente ligou pra pastora e elas duas foram e oraram bastante ali juntas. Depois desses acontecimentos, a Raíssa foi se envolvendo mais com a religião dela, se apegando mais à fé dela e ela oferecia a casa dela como um espaço pra que ocorressem as células, as reuniões da igreja dela ali. E vocês pensam que isso fez as coisas melhorarem? Ficou cada vez pior. Ela tinha dois gatos e eles dois morreram com meses de diferença e exatamente da mesma forma. Eles caíram do apartamento. Ela diz que até hoje nem sabe como isso aconteceu porque o apartamento é todo telado, inclusive nos banheiros, e que não faz ideia de como eles passaram pela tela e caíram, e que eles caíram exatamente no mesmo lugar. Quando o segundo gato caiu, não foi a Raíssa que foi lá pegar ele, foi a funcionária. A Raíssa não estava em casa. E ela diz que mesmo que o gato tenha caído do vigésimo andar, parecia que ele estava dormindo, que ele tinha sido só colocado ali no chão. Ele estava intacto, perfeito. E nesse mesmo dia a funcionária foi conversar com uma pessoa da administração. E essa pessoa confessou pra funcionária que quando viu que tinham pessoas mudando pra aquele apartamento, ele ficou muito preocupado, principalmente porque tinham crianças junto. Ele disse ainda que mesmo sendo uma tristeza o que aconteceu com os bichinhos, ele ainda achou alívio porque ele acharia muito pior se tivesse acontecido com as crianças. Porque outras pessoas já moraram naquele apartamento e coisas horríveis e bizarras aconteceram ali. Depois desse acontecimento a Raíssa decidiu mudar pra São Paulo e ela fala que quando ela vai no Rio de Janeiro, ela não gosta de passar nem perto desse condomínio. E aí? Você queria dormir hoje? Que medo, hein? Ainda bem que ela e a família dela conseguiram sair de lá antes que algo pior do que já tinha acontecido acontecesse com algum deles. E você? Já esteve em algum lugar que aconteciam coisas assim? Conta aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E se você tem alguma coisa pra me contar, me envia aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de não querer dormir mesmo, me envia por e-mail canal darkacademy arroba gmail ponto com ou você pode me enviar no direto do Instagram, arroba canal darkacademy. Até o próximo vídeo. E aí? Legenda Adriana Zanotto